Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vlog rapidinho mostrando pra vocês como foi o meu corte de cabelo com a Tamiris Essa lindona aí que vocês estão vendo A Tamiris trabalha aqui em Maceió e eu fui conhecer o salão dela que é especializado em cabelos cacheados Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como foi o processo do corte e tudo mais Então vamos lá Então gente, o corte que a Tamiris faz é um corte com cabelo seco Que vocês sabem que é o ideal pro cabelo crespo e cacheado Porque o nosso cabelo seco e molhado tem muita, muita diferença, né? Então vocês veem que ela vai desembaraçando aos poucos e ela vai fazendo um corte Eu escolhi o corte em camadas porque pra mim, na minha opinião, é o melhor corte pra cabelo cacheado Porque deixa o cabelo mais com leveza, com mais volume E assim, deixa o cabelo mais leve mesmo Com mais movimento, essa palavra, movimento E assim, quando ela vai cortando com o cabelo seco Você já vai vendo o tamanho e a forma que o cabelo tá tendo, sabe? Ela vai cortando e você vai vendo Você pode ver a diferença pelo lado que ela cortou aí e o lado que ela ainda não cortou Como imediatamente já dá mais uma forma Fica mais arredondado e já dá mais leveza, né? A parte do outro lado é bem pesada E ela vai cortando o cabelo E assim, eu pedi pra ela cortar mesmo Eu não tive dó Porque o meu cabelo tava muito ressecado Porque tem mais de quase um ano que eu não cortava E da última vez quem cortou foi eu Então ele tava cheio de irregularidades Lado maior, lado menor Ainda tinha algumas pontinhas lisas na metade da minha cabeça Então eu realmente queria ficar livre de tudo isso Que eu vou começar uma nova fase de tratamento no meu cabelo Eu quero começar a rotina Eu quero não, já comecei a rotina no pool Vai ser o próximo vídeo do canal E aí eu queria realmente tirar tudo que não tava saudável no meu cabelo E ter um novo começo pra ele E particularmente eu adoro cabelo curto Eu amo, acho lindo E eu tô super animada com o meu cabelo E a gente tava conversando bastante Então se você é de Maceió Eu super indico a Tamiris Ela não tá me pagando por isso Eu super indico o mesmo Porque ela é muito boa Gente, olha eu arrasando de 4B e 4C Adorei Vocês viram que tá bem redondinho, né? Meu cabelo tava super enquadrado Eu vou botar as fotos de antes Tava muito quadrado E agora vocês veem Que tá bem redondinho Ela arrasou Agora a melhor parte, né? A Dessa tá lavando meu cabelo com shampoo anti-resíduo Porque no salão da da Tamiris Na assessora dos cachos Eles só usam produtos da Diva Curl Que é uma linha de produtos de ponta Em relação a no pool e low pool Então pra isso Ela vai ter que tirar todos os resíduos Dos outros produtos que eu usava no meu cabelo, né? Pra começar a rotina no pool E eu achei o máximo Aí ela já lavou Ela já tava me explicando Ela dilui na água E tá A gente tava conversando bastante No momento que ela aí Tava lavando meu cabelo E eu tava super animada, né? Pra começar a testar os produtos da Diva Então eu tava aí Nesse momento eu tava super perguntando tudo E foi ótimo E por fim a finalização do cabelo Que eu vou fazer num vídeo pra vocês sobre isso Porque é uma finalização um pouco diferente Da que a gente tá acostumada E eu já amei E aí vamos ver o resultado final Olha a diferença, gente Meu cabelo tava muito quadrado E eu não percebi isso Tava muito quadrado Tava bem estranho Olhando de trás e de lado E eu fiquei muito feliz com o corte Ficou super lindo Super fofinho E eu adorei Adorei, adorei E é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Se inscrever no canal E nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau